Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma videoaula. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever aí que o vídeo hoje está top. Eu estou com o André aqui novamente e a gente vai fazer uma aplicação bem legal. Explica para o pessoal aí, André, o que nós vamos fazer. Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma comunicação do VT Escada com o CLP da Roque, com o protocolo Ethernet. Vamos à aula. Então pessoal, a gente vai utilizar aqui uma esteirinha que a gente vai fazer uma videoaula aí, né, online. A gente vai trabalhar aí através de uma live no nosso canal no YouTube, dia 15 do 6, agora às 19 horas. Gratuito, todos que participaram vão receber o certificado e a gente vai ensinar para vocês como programar o CLP aqui, o Roque, o Contrologix, né, um dos CLPs mais utilizados nas grandes indústrias. Para deixar aí aquele saborzinho, né, a gente vai fazer a aplicação do VT Escada com esse CLP hoje, para poder pegar uma aplicação que já está funcionando e a gente conseguir ligar esse comando através do VT Escada. Como que está funcionando hoje? Está pelo botão. Eu vou acionar aqui o botão liga, o meu recipiente ele vai andar, vai caminhar, quando ele chegar neste sensor aqui, ele vai parar, vai ficar 3 segundos parado e depois ele vai ligar, funcionar mais 2 segundos e vai desligar. Então esse é o funcionamento que já está, né, através de botões. Se eu apertar ali e caminhar e eu apertar o desliga, ele para também, tá? Então a gente vai pegar essa aplicação que já está rodando no CLP, vou mostrar para vocês ali, e a gente vai acrescentar dois botões no VT Escada, um para partir e se a gente quiser desligar também fazer isso. Então, vamos lá. Então, eu estou com o André aqui, né, a gente vai mostrar para vocês a aplicação que a gente vai fazer alteração para utilizar ela tanto funcionando através de botões, como vai funcionar também pelo VT Escada. Então, André, eu já tenho o comando aqui liga, né, e o meu desliga aqui, na minha linha de comando daquela lógica da esteira que a gente fez. Eu vou criar aqui, então, como eu vou querer ligar pelo supervisório, tem que criar também um botão, né, virtual aqui para o supervisório poder fazer a ligação. Então, eu vou clicar aqui paralelo ao botão liga da minha aplicação, eu vou criar aqui um tag do tipo base, né, que eu vou chamar de liga underline VT Escada. Vou criar esse tag aqui, né, clicar nele, criar um novo tag, pode ser do tipo base mesmo, tá? Então, gente, isso aqui que eu estou fazendo é a programação no CLP, tá? Isso que a gente vai aprender lá na nossa live, que vai ser feita no dia 15, né, 15 de junho agora, 19 horas, 2022, tá, gente? Se você está vendo esse vídeo depois, então, essa live já passou. E eu tenho que criar, eu vou mostrar para vocês nessa live, né, do zero aí, como é que você faz para programar o CLP, como é que você liga o CLP Roca. É uma aula bem bacana, gratuita, todos que participaram vão receber o certificado. Para você poder se inscrever, clique no link que está abaixo aqui desse vídeo, que a gente vai deixar o campo para você fazer a sua inscrição. Não paga nada, tá, gente? É aprendizado, gratuito, aproveite o seu tempo. Então, eu coloquei paralelo ao liga, eu coloquei, criei um tag, liga VT Escada. Agora, eu vou colocar aqui em série aqui, né, com o desliga, eu vou criar um botão, vou chamar desliga, né, desliga, underline VT Escada. Lembrando que esse nome, gente, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Botão direito, eu vou criar também esse tag. Ou seja, se eu acionar o liga, tanto do botão físico, que é esse de cima, quanto do VT Escada, os dois estão em paralelo, qualquer um vai ligar, né, André? E esse aqui vai desligar. Tá em série, né, vou acionar esse botão e vai desligar. Então, o que eu tenho que fazer lá no Supervisório agora, é fazer o link, né, com esse PLC e criar o botão que vai ser o liga e o botão que vai ser o desliga. Beleza, então, vou minimizar aqui. VT Escada é todo seu, André. O que a gente tem que fazer primeiro? Vamos seguir o mesmo passo do Delta, não é isso? Exatamente. Primeiramente, a gente vai criar uma nova aplicação. Clica lá em cima, lá naqueles três tracinhos, né, adicionar no app. Adicionar, nova aplicação. Vou criar, colocar um nome aqui, chamar de Contrologix. Ok, vamos dar o Next. E aqui finalizar. Agora está criando. A gente vê que não é coisa complexa, gente. A gente fez na aula passada aí, utilizando o CLP da Delta, né. Lembrando, gente, se você não está inscrito no nosso canal, clica aí para se inscrever. Nós temos muito conteúdo aí, gratuito, muito conteúdo bacana, tá. As pessoas, às vezes, perdem tempo, né, pagando aí cursos caros, sendo que a gente tem muita informação, a gente tem muito conteúdo bacana aí no nosso canal. E, assim, a gente já tem mais de 30 anos de experiência, né. Eu tenho muitos anos de experiência nessa área. E a gente está sempre desenvolvendo um método melhor para as pessoas poderem estar aprendendo, né. Não adianta a gente só saber. A gente tem também que saber passar, né. Então, André, o que a gente vai fazer agora? Agora é criar o Drive, não é isso? Novamente, o primeiro passo, a gente tem que criar uma porta de comunicação. Então, você clicou lá no Tag Browser, né. Isso, no nosso Tag Browser. E aqui, a gente vem em New, vamos em Port, e da última vez a gente usou uma porta serial. Mas, dessa vez, a gente vai usar uma TCP IP Port, porque estamos conectando usando o protocolo Ethernet. É, a gente está até com o cabo Ethernet conectado aqui no notebook e lá no CLP, né. Então, vamos clicar aqui. Podemos dar o nome. Chamar aqui, driver CLP. Rockwell. E agora, na conexão, a gente vai colocar o IP do nosso CLP. Então, o IP do nosso CLP, do cartão de Ethernet, que está ali, é 192.168.1.60, tá. Isso está aparecendo no display dele. Depois eu posso mostrar para vocês. E agora, na nossa TCP IP Port Number, a gente vai ter que colocar o do Control Logix, a Port Number do Control Logix. Para isso, o VT Escada deixa no manual, qual é, a gente aperta F1. Entra no help dele, né. Isso, a gente entra no help, no manualzinho dele. E aqui embaixo, a gente pode ver que, Control Logix, barra, CIP, a gente utiliza o 44818. Então, a gente vai colocar isso no nosso Port Number. 44818. 44818. Ok. Podemos dar um OK. Beleza. E agora, a gente vai criar o nosso Drive. Botão direito. Botão direito. New Child. Vamos em Drivers. E aqui, a gente vai usar... CIP, ENP, né. ENP seria Ethernet IP, Device, né. Isso mesmo. Tem que ser esse. Ok. Aqui, vamos dar o nome para o nosso Drive. É, na verdade, eu coloquei o nome do Drive, eu já chamei de Drive, é o TMP, coloca aqui de novo. Drive é Control Logix. E agora, na nossa conexão, a gente, aqui já vai estar linkado com a nossa porta de comunicação e nesse port segment, esse primeiro valor é o valor do nosso cartão de comunicação à internet. No caso, ele está no nosso slot 1, então a gente vai deixar o 1 aqui. Então, o 1 é o cartão onde está conectado o meu cabo aqui, o cabo de rede do meu notebook está conectado no cartão 1 lá da CPU, né. A CPU é o 0, depois vem o 1. Eu posso mostrar para vocês depois ali. Então, você coloca primeiro o 1 aí, que seria o cabo onde ele está conectado e o 0 é o slot onde está a sua CPU. Isso, o 0 é onde está a sua CPU. Então, a nossa CPU está no 0, podemos deixar assim. Ok. Criado o Drive, agora, novamente, a gente vai clicar com o botão direito sobre ele, New Child, e agora vamos criar as nossas entradas e saídas. Aí é IO in Calculation, é isso? Isso, a gente vai usar IO in Calculation. Então, nós vamos localizar aí, primeiro, eu quero saber onde que é o meu liga, né. Vou colocar liga, é... Coloquei o nome liga, vai ser o meu botão liga. Aí a gente tem que localizar lá onde que ele está, ele é do tipo discreto, né. Isso, a gente pode passar ele para digital ou discreto. Ok. Digital. E agora a gente vai na guia IO. E aqui, ela já te dá a opção com esses três pontinhos de localizar lá no CLP. Como a gente vai escrever, né, o liga vai escrever no CLP, né. Ele vai clicar aí nos três pontinhos do write address. Isso, a gente vai... Ele já vai aparecer que ele liga a VT escada, tá aí, né, ó. É o VT escada, esse é o desliga. E tem o liga a VT escada, aí eu vou dar ok. Pronto. Ok. Aqui dá ok. Vamos criar o desliga de uma vez também? Isso, vamos criar o desliga. A gente vai... Volta lá no Control Logix do Drive, né. Control Logix, new child. IO em calculations. Aqui vai ser o desliga. O datatype digital. E aqui a gente vai... Mudar pro desliga, né. Desliga a VT escada. Que é o que a gente colocou lá no programa. Agora é só criar os botões, né. Isso, agora a gente vai criar os botões. Aqui, pra criar, a gente vai clicar em cima do que a gente quer e ir em draw. Botão direito, draw. Vai abrir a nossa telinha do Supervisório pra gente criar. E a gente vai vir em buttons and switches. E a gente vai criar um momentary. Momentary você vai... Vai te dar essas opções aqui, mas ele tá escondido dentro desse basic controls. Momentary button. Ok. Vamos colocar ele aqui. Vamos deletar essa tela. Vamos deletar essa tela. Vamos deletar. Ele tá aqui. Vamos configurar ele agora. Aí quando pressionar, né, isso? Isso. Agora a gente vai colocar o valor quando ele for pressionado. Quando você clicar o mouse nele, ele vai ser 1. Quando você soltar o mouse, aí vai ser embaixo. Release, né. Release é quando você soltar o mouse. Zero. E o que vai aparecer escrito nele, né. Vamos chamar que ele é o liga. Tanto quando o botão estiver solto, quanto quando o botão estiver pressionado, vai aparecer o liga. Ok. E vamos criar também. Vamos aumentar ele um pouquinho pra ficar melhor pra visualizar na tela, até no celular, né. Isso. Vamos criar agora o do desliga. Agora a gente volta em tags. Vamos no nosso desliga. Apertamos novamente em draw. Momentary. E a mesma configuração agora. Vamos dar dois cliques nele. Dois cliques nele. Então quando pressionar ele vai ser 1. Quando soltar o botão é 0. E vai aparecer escrito desliga. Colocar mais os grupos também pra ficar igual. Tanto no... Tanto quando o botão estiver pressionado ou não pressionado. Ok. Um do lado do outro. Pode ser assim também, sim. Então tá pronto, né. Isso aí que no mais agora é só a fantasia, né. Perfumaria. E a gente ainda tá apanhando um pouquinho, né. Tem a coisa de colocar o botão, mudar de cor, mudar de tamanho. Isso ainda tá batendo na gente, tá gente. Mas é esse mesmo. Todo início de aprendizado é assim. Então agora já pode executar, né, o programa. Pra executar a gente vai... Aqui em cima. E clica no Show Operator View. Vamos ver se tá funcionando, né. Então eu vou pegar outra câmera aqui. Vamos tirar essa interrogação aí. Isso, vamos tirar. Lembrando, botão direito. Questionable Data. Aí sai essa desgraça. Então vamos ver o seguinte. Vamos deixar a suspense aqui, né. Eu vou pegar a câmera agora. A gente vai mostrar ali a esteira. E você vai mostrar a tela aí filmando. A gente clica no liga e no desliga também. Vamos lá. Então pessoal, vou acionar aqui então. Vou ligar pra mostrar que tá funcionando normal, né. Pelo botão, né. Ó, chegou ali. Parou. Ficou três segundos. Contou mais dois segundos. Desligou. Agora eu vou solicitar o André lá. André, vocês tão vendo a tela aí. Vai clicar no liga. Olha só. Ligou normalmente. Parou. Contou lá os três segundos. Ligou de novo. Mais dois segundos. Desligou. Agora, vamos fazer o seguinte. O André liga. E antes dela chegar no sensor, eu quero que você desliga. Isso. Desligou. Mais uma vez. Deixa eu chegar no meio aqui e você desliga. Pra mostrar que é você que está comandando. Ligou. Desligou. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. O André tá aí, né. Fazendo estágio conosco. Tá aprendendo bastante coisa. E estudando, né, André? Estudando a gente aprende, né? Tá aprendendo sempre. Eu sei que pode parecer difícil no início, mas é praticando que a gente aprende, né. Não pode desistir. Tem que sempre insistir lá em aprender. E essas videoaulas que tem no canal ajudam bastante, né. Se você não tá inscrito no nosso canal, né. Aproveita. Se inscreva aí. Dê o joinha também. Deixa o seu comentário. Nem que seja, olha, ok, gostei. O comentário é muito importante. Que cria uma interação, né, do público. E o YouTube valoriza muito isso. Nos siga também no Instagram, gente. Arroba Treinar Serviços, né. Nosso canal lá, nosso Instagram tá bombando lá com muitas informações. Todo dia a gente coloca coisa nova. E, né, aguardo vocês aí no dia 15 do 6, novamente, às 19 horas. Clique no link que está aí abaixo pra você poder fazer seu cadastro, tá. Que você vai participar desse evento conosco aí, gratuito. Vai receber seu certificado ainda. E você vai aprender muito com a gente. Até lá, pessoal. Muito obrigado. Até lá, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.